Vem! Sejam dados a Jesus Soberano, reino, reino Na cruz venceu a morte E o pecado destruiu Nossa sangue nos comprou Nossa dívida pagou Aleluia, Santa Glória está ao poder Nós te adoramos A te celebramos Com ações de graças As alegrias Pois convém Lovar de ó Senhor Pois convém Lovar de ó Senhor Lovar de ó Senhor Glória a majestade Força, amor e poder Sejam dados a Jesus Soberano, reino, reino Na cruz venceu a morte E o pecado destruiu Nossa sangue nos comprou Nossa dívida pagou Aleluia, Santa Glória está ao poder Nós te adoramos Nós te adoramos A te celebramos Com ações de graças E alegrias Pois convém Lovar de ó Senhor Descobém Lovar de ó Senhor Lovar de ó Senhor Pois convém Amém ao Senhor pois convém louvar-te ao Senhor